Agora que eu aprendi essa receita, só faço salada assim. Para começar a nossa receita, vamos precisar de 250 gramas de repolho, vamos utilizar um ralador, para ralar todo o repolho dessa forma. Feito isso, vamos passar o repolho para um escorredor. Aproveita e me conta de qual cidade você vê esse vídeo, agora vamos colocar água quente por cima do nosso repolho, dessa forma. Com o escorredor vai ficar mais fácil para remover toda a água. E agora vou cortar uma cebola roxa em tiras, você não vai acreditar em como essa salada é deliciosa e simples de fazer. Vamos necessitar agora de uma cenoura, vamos utilizar o ralador na parte mais grossa e ralar bem. Faça essa salada para sua família no almoço de domingo, todos vão amar o sabor. Depois de ralada a cenoura, vamos passar todo o nosso repolho que tínhamos ralado para um outro recipiente. Coloque o repolho, a cenoura junto com a cebola roxa, Acrescente salsa e cebolinha a gosto, para dar um sabor super especial. Agora acrescente 170 gramas de atum, você pode usar o que preferir. Deixe aqui nos comentários o que você acrescentaria nessa salada, vou amar ler o seu comentário e te mandar um abraço super especial. Além de ser uma receita rápida de fazer, fica muito saudável. Depois de misturada, vamos fazer o molho, para isso vamos precisar de iogurte natural. 2 colheres de azeite de oliva, o suco de meio limão, vamos espremer bem esse limão. Vamos colocar uma colher de mostarda, essa mostarda é opcional e você acrescenta caso você queira. Vamos acrescentar sal e pimenta do reino a gosto também. E misture tudo muito bem. Você vai descobrir como essa salada é simplesmente deliciosa, quando faça em casa todo mundo ama. Feito isso, vamos despejar todo o nosso molho na salada. E vamos misturar tudo muito bem. E já está pronta a nossa salada. Nessa etapa eu passei a salada para outro recipiente para servir em casa. Olha só que maravilha, é de dar água na boca de tão deliciosa. É uma receita rápida e fácil de fazer, eu tenho certeza que se você fizer na sua casa todo mundo vai amar o resultado. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um forte abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tchau!